Meu nome é Camila Pinheiro Brígido, eu tenho 40 anos, eu sou cabeleireira. Eu tive uma infância muito difícil, onde o meu pai era alcoólatra, então dentro da minha casa eram muitas brigas, o meu pai chegava bêbado em casa, começava a quebrar tudo, e diferente das outras casas, que normalmente o marido agride a mulher, na casa da minha mãe era diferente, o meu pai chegava bêbado, quem batia nele era a minha mãe. Só que eu tinha um ódio tão grande dentro de mim, que eu não conseguia olhar pra ele. Então ele tentava me agradar, eu lembro de uma vez que nós tivemos uma discussão, e eu fiquei oito meses sem falar com ele. Eu entrava em casa, eu nem olhava na cara dele, ele me dava bom dia, me dava boa tarde. De repente, o meu pai ficou doente, ele descobriu que ele estava com uma cirrose. E pouco tempo depois, ele foi internado, e o meu pai morreu muito rápido. O meu pai veio falecer no dia do meu aniversário de 15 anos. Então eu não tive nem oportunidade muito de me aproximar dele, porque quando eu comecei a lhe dar essa oportunidade, ele veio a falecer. Então aquele negócio que eu falava, poxa, a bebida é muito ruim, eu comecei a levar a bebida pra mim também. Na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fumar, eu comecei a beber, eu ia pra baladas. Eu me recordo de um dia que eu estava na casa de uma amiga, e não tinha bebida alcoólica na casa dela. Ela falou assim pra mim, eu tenho álcool aqui, álcool de limpar a casa. Nós colocamos groselha e bebemos aquele álcool. Quando eu completei 18 anos, eu engravidei do meu marido. Então, o meu marido, que era uma pessoa boa, quando a gente namorava fazia de tudo, era um cavaleiro, do dia pra noite ele se transformou. Ele passou a beber todos os dias. Ele não parava mais emprego. Nós passamos a ter uma situação financeira muito difícil. A minha filha era uma criança extremamente nervosa. Ela vivia doente. Eu terminava de dar um remédio pra ela, ela já começava em outro. E a minha sogra, ela já participava, ela já frequentava a Igreja Universal. Ela já havia me convidado outras vezes. Eu falava, não, nessa igreja eu não vou. Porque eu ouvia-se falar muita coisa. Eu ouvia falar que o bispo era ladrão, que o bispo roubava, que na Igreja Universal as pessoas tinham que dar tudo o que tinham e o que não tinham. Então, eu tinha um certo preconceito. Só que como eu já estava numa situação, eu já não tinha nada. Eu não tinha mais nada a perder. Eu falei, ah, vai ser a última porta que eu vou bater. Se der certo, der. Se não der, eu também não tinha nada a perder. Então, eu vim. Participei de uma reunião com ela. E eu vi que, realmente, aquele dia eu saí diferente. Algo aconteceu naquele dia. No primeiro dia que eu vi, eu senti paz. Eu que, às vezes, não conseguia dormir porque eu tinha insônia. Eu tive depressão. Eu tinha tristeza. Aquele dia eu percebi que eu saí diferente. Então, eu falei, poxa, esse é o caminho. Eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou fumar. E a partir daquele dia, eu larguei o cigarro, a bebida. Eu comecei a mudar. A partir do momento que eu comecei a mudar, Deus começou a trabalhar em mim. E o dia mais especial da minha vida foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Aquele dia foi um dia que eu não consigo nem descrever. Tudo mudou dentro de mim. Eu que era uma pessoa nervosa. Eu que era uma pessoa, muitas das vezes, que não levava desaforo para casa. A pessoa que falasse qualquer coisa para mim era, toma lá, dá cá. Eu era uma pessoa assim. Ali eu comecei a mudar. E conforme eu fui mudando o meu interior, eu passei a ver as coisas diferentes, né? Aqueles maus olhos que eu tinha para a igreja. Eu falei assim, poxa, olha, tá vendo? Foi o único lugar que me ajudou. Quando eu mais precisei, foi o lugar que me ajudou. E eu, nesse percurso todo, meu esposo vinha para a igreja, minha filha também. Era uma vida... A minha vida estava andando, estava caminhando. O meu esposo, ele decidiu parar de vir para a igreja. E tudo aquilo que eu não queria que acontecesse com a minha filha, acabou acontecendo. Ou seja, a minha mãe, eu já tinha esse problema. Eu já via a minha mãe brigando com o meu pai por conta de bebida. E era uma vida que eu falava que eu não queria para a minha filha. Só que ela estava passando pelas mesmas coisas que eu passava. E ela começou a ter o quê? Muita raiva do pai também. Porque ela via ele me maltratando. Ela via ele fazendo eu passar vergonha perante as pessoas. Festa de família, eu sempre tomava cuidado. Quando eu sabia que ele começava a beber demais, eu até evitava de conversar com ele, porque eu sabia que ele ia fazer eu passar vergonha. E quando ele completou 37 anos, ele teve um infarto. E nesse infarto, ele quase morreu. Ele teve que fazer dois estendes no coração, ele passou por um processo. E ele teve que parar de beber e ele teve que parar de fumar. Só que mesmo assim, ele com o coração duro, ele não vinha para a igreja. Foi passando um tempo. E assim, em momento algum eu pensei em desistir, porque eu sabia o que Deus podia fazer. Eu sabia a força que eu tinha dentro de mim. Eu lutei, mesmo estando dentro da igreja, mesmo recebendo o Espírito Santo, eu passei por essa prova. Então o Espírito Santo, ele me deu força. Ele me dava coragem. Eu sempre olhava para aquele altar e eu imaginava eu, ele e a minha filha dando o meu testemunho naquele altar. Então eu não desisti dele. Eu falava, não, eu não vou me separar. E um belo dia ele resolveu ir passar a virada de ano comigo na igreja. Aí ele ia um dia, outro dia ele não ia. E de repente ele se firmou. Hoje nós três vamos para a igreja. Eu que passava necessidades, que muitas das vezes eu não tinha nem dinheiro para pagar o ônibus, eu comprei o meu carro. Eu que trabalhava de empregada, hoje Deus me abençoou. Hoje eu tenho o meu salão de beleza. Hoje tem alegria. Hoje não tenho mais aquela casa que eu tinha no passado, de brigas, de bebida. Hoje a gente senta junto, a gente janta junto, a gente conversa. Outro dia nós até saímos para jantar e minha filha falou, nossa mãe, olha a diferença. Hoje a gente sai sorrindo e a gente volta sorrindo. Não tem mais aquele problema da bebida, que eram brigas e mais brigas. Na Igreja Universal eu aprendi a agir a minha fé. Eu aprendi que chorar não resolve os problemas. Porque muitas das vezes eu chorava e falava, poxa, cadê Deus? Então eu aprendi a lutar. Eu aprendi a não ser uma mulher fraca. Eu aprendi a ir atrás daquilo que eu quero. Eu aprendi a ser uma pessoa determinada. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele mudou a minha vida. Ele me traz alegria. Ele me traz felicidade. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada nesse mundo.